Que perigo, é pra pular na frente no placar. Cruzou, tentativa de cabeça. Chance pra tomar frente, acertou a trave. Esse tipo de troca de passe só pode ser... Que perigo, olha o empate. Benyeder. E ele se manda pro ataque com a bola. Pra passar a frente no placar, não pode perder. Escuta só a torcida fazendo a parte dela pra ajudar a confi... E o Vettic. Vettic. Abertura